Juntos aqui na manhã da segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, aqui na Hélio 2020, em Frisopital Chama, em Arapiraca, Alagoas, onde houve um acidente envolvendo três veículos. Segundo informações, um condutor de um veículo do Gol passava no sentido sertão em alta velocidade e coladiu na traseira de uma cinquentinha que estava um casal. Com o impacto, o pessoal da cinquentinha bateu aqui na traseira desse fit-1, quebrando aqui a sinaleira traseira e facando o pneu traseiro. E saiu trambaleando e caiu logo aqui na frente o casal, que vocês podem ver aqui, sendo socorrido pelo pessoal do corpo de bombeiro para o hospital de emergência. Ali está a mulher que está sendo socorrida, aqui está a cinquentinha e já o rapaz está aqui dentro da viatura do corpo de bombeiro, sendo medicado para ser encaminhado para o hospital de emergência. O condutor do carro que provocou o acidente se esvadiu do local. Tchau!